Antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês da NTV por ter cedido esse espaço, vocês sempre preocupados em bem informar nossa população. Muito boa a iniciativa de já tocarmos no assunto das eleições municipais que se aproximam. A expectativa do PSDB para as próximas eleições são muito boas. Estamos com um quadro de excelentes nomes para candidatas e candidatos a vereador, de pessoas sérias e muito comprometidas com nossa comunidade, que bem representarão a nossa população. A expectativa é concorremos com chapa completa. Para a eleição majoritária, para prefeito, podemos ter candidato próprio ou participar de coligação que represente a mesma linha de pensamento do partido. Em Andradas, o PSDB, desde sua fundação, esteve sempre atuante em todos os eventos políticos, tendo como seu grande líder o ex-deputado Carlos Moscone, quatro vezes deputado federal e duas vezes deputado estadual, e que também ocupou vários cargos importantes no cenário político nacional. O PSDB teve também, como prefeito, o saudoso José Luiz Sacerão e seu vice, Paulinho Jordani, e vários vereadores que cumpriram dignamente os seus mandatos. Atualmente, tem o João Luiz Magalhães Teixeira como vice-prefeito e Reginho Baço como seu representante no Legislativo. Estamos animados e com força total para desempenharmos bem o nosso papel e esperamos encontrar todos nesse evento cívico tão importante para a nossa democracia, que são as eleições municipais. Convido a todos que escutem as nossas propostas e acompanhem os nossos candidatos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.